Já não sei Por onde andei Te procurei Já não sei O quanto te amei O teu cabelo Era tão bonito E o teu vestido Era colorido E naquela manhã Cheia de sol Com cheiro de hortelã Se você me beijou Já não sei Por onde andei Te procurei Já não sei Se um dia te amei Teu sorriso Era tão bonito E o teu cabelo Era colorido E naquela manhã Cheia de sol Com gosto de hortelã E naquela manhã Se me beijou Se me beijou E naquela manhã Tchau, tchau.